Bomba! Graciele teve um aborto antes de Zezé de Camargo. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Essa notícia foi dada pelo TV News, né, por Fernando, onde ele disse que toda a problemática de Graciele engravidar é que ela teve um aborto espontâneo antes de conhecer Zezé de Camargo quando ela ainda era bem jovem, e isso criou uma série de problemas no organismo dela. Daí a dificuldade dela conseguir segurar uma gravidez inclusive a gente sabe que essa dela agora é a sétima quer dizer, não se sabia da uma anterior, então seria a oitava só que essa primeira não foi com Zezé de Camargo Então, deixe aí o comentário de vocês e vamos ficar no aguardo que Graciele diz que está tendo muito sangramento desta gravidez agora. Isso foi anunciado pelo Sônia Adrão. Deixe o comentário aí de vocês. Deixe o comentário aí de vocês.